O casal chegou ao fórum separado. Thaís Daiane Moisés, que está presa na cadeia de Rolândia, o marido, Edson Bergamaschi, que está na penitenciária de Londrina, chegou algemado e se manteve o tempo todo de cabeça baixa. Os dois estão sendo julgados por ter matado a própria filha, Maria Clara, de apenas 4 anos. O crime foi em janeiro do ano passado, em Rolândia, onde passavam férias na casa de parentes. Eles teriam abandonado o corpo da menina em um terreno baldio da cidade e voltado para onde moravam em Cabralha Paulista, interior de São Paulo. Os dois foram presos depois que a própria família desconfiou do sumiço da menina e denunciou o caso à polícia. Thaís e Edson são acusados de homicídio qualificado. A menina foi asfixiada mecanicamente. Temos outras perícias que também indicam sinais de asfixia. Nós temos uma confissão parcial do réu Edson em sede policial, onde ele chegou a assumir que teria apertado o pescoço da filha e dado um chacoalhão, segundo ele. E a ré Thaís, a todo momento, cada hora conta uma versão diferente. O réu Edson também não é diferente, cada hora ele conta uma versão. Mas somado àquela confissão parcial e à prova pericial, a forma como os fatos ocorreram, com tamanha covardia, brutalidade, com o abandono do corpo de uma filha, nós temos a completa convicção de que os réus praticaram todos os crimes imputados e nós vamos pedir a condenação com todas as qualificadoras. A defesa de Edson alega que o crime teria sido um acidente e que o erro do pai foi apenas ter abandonado o corpo no Matagal em vez de levar o caso à polícia. A ocultação de cadáver, que é um dos crimes a que ele responde aqui, o Edson confessou desde o começo. Ele ocultou o corpo da filha em virtude do desespero em que ele se encontrou, com medo de terem achado ali outras questões. Agora, o homicídio não foi praticado. Foi uma tragédia familiar ali. Foi uma morte trágica, acidental. Apesar de ser acusada de participação no crime e de ter conhecido o local onde o corpo da filha estava, o advogado da mãe da menina acredita na absolvição dela. Não existe prova de que ela tenha sido asfixiada por constrição mecânica do pescoço, ou seja, esganadura. Então a minha cliente nega e, como não existe nos autos nenhuma prova, a linha de defesa é exatamente a denegativa de autoria.